Quem me vai dizer como é que tudo começou? A minha vida já não faz sentido agora. Sei que não vai haver nenhuma forma de te ver. A celebrar 20 anos de carreira, Rui Bandeira marca esta data especial com o lançamento de um espetáculo único em DVD. Hoje está connosco em foco. Olá, Rui. Bem-vindo. Olá, tudo bem? Tudo bem, Sara? É sempre um prazer ter-te aqui. O prazer é meu também. Porque quer dizer que tens sempre grandes novidades para nos contar, não é verdade? Sim, é verdade. Estou a completar este ano 20 anos de canções. Foram completados no dia 8 de março, no Dia Internacional da Mulher. E uma semana depois eu quis reunir os meus fãs e todas aquelas pessoas que de facto gostam realmente de mim e fazer um grande espetáculo. Desse dia, dessa noite, resultou este CD-DVD, que é um CD duplo, CD mais DVD, que está à venda há muito pouco tempo e estou muito feliz com o resultado final. Até porque está a ser um verdadeiro sucesso. E eu queria-te perguntar uma coisa. Com tantos sucessos que tu tens, ao longo destes 20 anos de carreira, como é que foi escolher? Eu quero este, este vai ter que infelizmente ficar de parte. Como é que faz essa escolha? Foi bastante difícil. Sabes, quando eu fiz a primeira seleção das canções, eu já gravei 18 discos nestes 20 anos. Este é o terceiro DVD da minha carreira. E quando me juntei com o meu produtor, com o Jorge do Carmo, a primeira lista já iam quase em 50, 60 canções. O que era praticamente impossível num espetáculo de duas horas conseguirmos compilar todas aquelas canções. Então fizemos alguns medlas de canções mais antigas para as pessoas também poderem se relembrar. Fizemos novos arranjos. Foi um espetáculo que, além de ter a minha banda normal, que já é uma banda grande, com 10 elementos, tivemos músicos convidados. Tivemos 6 instrumentos de sopro em palco. Tivemos um quarteto de cordas também. Tivemos vários artistas convidados, nomeadamente a minha filha. Dois especiais, a tua filha, a Bárbara. E o Tiago também, o meu filho mais velho. E foram momentos muito bonitos que estão agora registados. Tive também o meu amigo José Malhoa, que também cantou uma canção comigo. E o meu produtor, desde 1997, o Jorge do Carmo, que eu fiz questão que ele também estivesse comigo. E foi, de facto, estas quatro pessoas que fizeram com que este DVD ficasse ainda mais bonito. Obrigado por me darem estas alegrias de poder ser uma melhor pessoa, um melhor cantor e dar-vos aquilo que eu de melhor sei fazer, que é cantar. Por isso, digam o que disserem, eu não me arrependo de nada. Obrigado, boa noite a todos! As tuas músicas, Rui, já chegaram ao Brasil, onde tu também tens muitas fãs, não é verdade? Sabes que isto hoje em dia, através das redes sociais, muitas pessoas no Brasil me procuram. Já houve, inclusivamente, bandas no Brasil que quiseram regravar temas meus. Deus, abenço ao nosso amor, já foi regravado no Brasil. E às vezes as pessoas perguntam, quando é que você vem fazer um show no Brasil? Era isso que eu ia perguntar agora, Rui? Nunca se sabe, nunca se sabe. Sabes que nós, artistas, vivemos um bocado dos convites e da viabilidade de espetáculos. Eu, quando saio de Portugal, por norma, vou cantar muito para as comunidades portuguesas. Sei que no Brasil também há uma grande comunidade, na região do Rio de Janeiro, São Paulo, nunca tivesse a oportunidade, mas quem sabe um dia poder lá levar a minha música. Claro, até porque fãs não te faltam lá, só falta é chegar lá. Vou ligar pelas redes sociais, é muita gente, há muita gente que pede isso. Vou aguardar com os convites todos. Rui, muito obrigada. Obrigado, eu sabe. Adorei mais uma vez receber-te aqui. Obrigado por me receberem aqui no vosso espaço. Não me arrependo de nada. Faria tudo outra vez Sonhando que eu vivo feliz Vocês são tudo para mim Cantar é minha paixão